A cebola de estropeia O que a gente faz na grelha Fica uma delícia Essa carne tem umas gordurinhas Ela fica igual a carne do braço Aqui é perto da praia que eu venho Ele vai sanificar tudo Boa tarde, gente Nossa, que dia lindo Ele vira até chora, ele adora R$ 25,95 E eu tô fazendo ali Fica chovendo, então aqui tá pronto Eu tô tendo aula de micronutrição Fiz a maquiagem Porque eu tava me sentindo meio Com vontade de me cuidar um pouquinho Cabelo tá feio, mas ia ficar bonitinho rapidinho E hoje também, acho que eu quero pintar minhas unhas E hoje o almoço Vamos fazer almoço em brasileiro Porque hoje eu tenho aula até 4h30 Então vamos fazer o almoço hoje E é isso, depois eu volto O dia tá lindo, gente Gente, olha esse menu de hoje Arrozinho Mais brasileiro que é isso Impossível Arroz Feijão Repolho refogado E fígado de galinha Que eu adoro Olha que delícia Gente, acabei a aula Já tem uma hora 5h25 já Eu vou tomar um café agora Eu vou colocar um vídeo agora no canal Um vlog E é isso Dia de segunda e terça A gente faz até 4h30 da tarde Nossa É pesado, tá, gente É muito pesado E a gente vai acabar dia 15 de junho Só que amanhã até 1h Amanhã eu tenho que sair Que eu tenho que resolver esse negócio com a mão E é isso Vou fazer uma carbonara hoje Carbonara Eu coloquei ali 2 ovos Sal, pimenta do reino E é a pasta da polêmica, tá, gente Como eu sempre falo Porque cada um faz de um jeito É, você pode colocar aqui nessa fase Queijo É, que é o formagem O pecorino romano Tem gente que coloca creme de leite Tem gente que coloca leite Enfim É a pasta da polêmica, né Mas eu faço ela mais simplesinha Eu não coloco queijo Porque o marido não gosta É, eu coloco só Depois a minha irmã Vou fazer pro meu marido e pra minha irmã Que eu vou comer outra coisa Eu vou comer a comida de ontem Que era brasileira É, minha irmã coloca depois No prato dela o queijo Mas eu não vou colocar aqui Porque o marido não come queijo Então eu coloquei aqui 2 ovos Pimenta do reino Sal E o bacon aqui pra fritar E ali eu já coloquei a água pra ferver A carbonara é feita com o bacon E tem gente que fala Que a carbonara é feita com a guanciale Então é sempre uma pasta assim Que dá um problema, gente Aqui na Itália Todo mundo faz de um jeito Cada pessoa faz de um jeito Vou pegar um limãozinho Aqui ó, meu sogro tá fazendo trabalho aqui Teve que quebrar tudo aqui Deu um problema aqui Com a raiz de uma árvore Ó, tem esse aqui O desamuco de cima tá mais maduro Eu vou pegar de cima Eu gosto sempre de ter limão em casa Eu gosto de comer Quando eu faço comida brasileira Gosto de colocar na carne Gosto de colocar na salada Hum, cheirinho de sal, viu? Esse aqui ó E o ignorante achei que era lavanda Aqui tem laranja E alecrim, gente Alecrim faz tão bem Tá carregadinho Que isso? Bicho, eu tenho medo Olha esse aqui que grandão, gente Parece mesmo Eu sou muito franga Pra pegar essas coisas Ó Mas é linda a natureza Uma coisa que eu aprendi também Da quarentena Fiquei mais ligada com a natureza A natureza é linda A natureza é linda Tá bom A gente pega sempre fresquinho E é gostoso Dá um cheirinho na casa também Quando você acaba de pegar ele assim Pé de louro, gente Esse é laranja Esse aqui é pé de laranja Olha que tá bem carregadinho Delícia, não é amor? Aquela vermelhada por dentro Uma docinha maravilhosa Eu quero laranja A moa adora fruta, gente É igual fruta de desenho animado Se a gente não tá acostumado De ver desenho animado Vê aquele espécie de laranja Com a frutinha laranjadinha, né? Aqui é igual É verdade Tá linda aqui Ah, gente Deixa eu falar com vocês uma coisa Vocês perguntaram Se eu coloquei uma trepadeira Pra subir Que a planta dá a bucha Na trepadeira Eu sei, tá, gente Que ela é uma planta Ela é uma planta Que é trepadeira Mas o que que acontece? Meu sogro plantou li Ele já sabia Eu falei com ele que era trepadeira Ela tá bem lá Naquela parte ali Mais ou menos Só que ele vai colocar bambu Igual eu colocou no tomate ali Tá vendo? Ele vai colocar bambu Assim, ó E se ela trepar demais A gente coloca ela aqui Perto do muro Subindo aqui Aquele pé de abacate ali, ó Tá vendo? Não vingou, gente Acho que a gente vai tirar ele E colocar em outro lugar Olha, a abobrinha Já tá dando, ó Tá vendo? Aqui a cereja Adoro Bem aradinho Vai ficar bem lindo, né? E aqui A minha sogra Quer fazer piscina De todo jeito Meu sogro não quer não Mas ela tá quase convencendo ele E eles vão colocar vidro Em todas essas partes aqui, ó Vai virar a sala Gente, ó Vou colocar o macarrão O macarrão que eu escolhi Foi o parafuso Embaçou Aí você coloca o macarrão Que você quiser, tá? Ovinho Aí entra outra coisa E a gente faz com ovo cru Não gosto Mas ele também não gosta Então eu faço aqui E vou mexendo Até o ovo Cozinhar Até o ovo fritar, né? Ó Tá vendo? Então É uma pasta assim É um macarrão Que cada um tem o seu jeito De fazer Tá bom? Então não venho depois aqui Então não venho depois aqui Me perturbar Porque cada um tem o jeito De fazer Tá pronto Gente, eu saí Pra resolver umas coisas Hoje Lá no bar Fui encontrar meu irmão Que tinha que levar um negócio Pra ele arrumar pra mim E agora eu tô aqui, gente A Muta filmando aí Tô indo pra casa Porque eu preciso Preparar o jantar E eu preciso estudar Mas eu tenho prova Aí a cidade aí Ó Depois da quarentena Tá começando A querer viver De novo, né? Mas tá vazia Porque nessa época Aqui do ano A cidade já tá Movimentada As pessoas já Eu queria estar no final, gente Mas eu não vou não Porque tá em construção ali Acho que eu vou Porque aí eu filmo pra vocês Aí ó Cidade Nessa época Tá lotada, né? Porque já começam a preparar Pra receber turismo Alguns turistas Já vêm Tá vazia, ó Geralmente aqui Tem um monte de gente Correndo Fazendo ginástica Tem alguém aí, né? Dando as voltinhas Aí, ó Tá vendo? Só que não é muito, não A tia aí Dando as voltinhas E Ó Tá vazia Aqui é perto da praia Que eu venho Tá vendo? Ó Tem algumas pessoas Sem máscara Mas é obrigatório Por lei Tá? Se a polícia te parar Você ganha multa Aí, ó O parquinho das crianças Vazia Porque não pode usar Tem interditado, ó Tá vendo que tá com essas Faixas branca e vermelha Porque não tá podendo usar Aí que eu vou aqui, ó Que eu mostro pra vocês Vocês viram? Galhaça Aqui Aqui, ó O finalzinho da rua Pouca gente, gente Porque geralmente Nessa época aqui Já tá fervendo a cidade Porque é a cidade de praia, né? Pouca gente Não tem com muita gente, não Vou virar aqui Vou virar aqui e voltar Esse barzinho aqui é o point, ó Fica cheio de gente É da praia Verão aqui é uma delícia, gente Esse restaurante E pizzaria Verão aqui é muito gostoso mesmo Porque tem praia A cidade de praia É gostoso mesmo Só que Esse verão tá esquisito Tá cabuloso Como diz meu irmão Tá cabuloso Ó, gente Agora eu vou entrar aqui, ó No centro da cidade Ó, aqui onde tem as lojas Onde as coisas acontecem, né? Quase, ó Vou entrar agora, ó Onde as pessoas vêm Se reunem pra tomar café Pra dar voltinha nas lojas É aqui, ó A partir daqui Todos esses portes Esse Disso de porte Que é embaixo desse negócio aí É tudo loja Embaixo aí, ó Essas galerias aí embaixo É tudo loja Tá tudo fechado Bar Ó Tudo loja ali Farmácia Do lado de lá Tudo loja, ó Tudo fechado Porque não pode, né, gente? Tá fechado Pode abrir Então, ó O que que é o centrinho da cidade? Ali tá Talhope Talhuel Madona Carpiza Kiko A Kiko ali, ó Só que as lojas tá tudo fechado Aí aqui é onde a gente vem Quando tem saldo Da voltinha É aqui no centro da cidade Aqui onde eu vou Agora, ó Vou virar lá pra casa Aí ali É onde tem aquela Aqueles chafariz Que eu já filmei pra vocês Que ele tá em Reconstrução Tá vendo? Eles vão transformar eles ali Que é a fontana Della piazza Fontana Della piazza Dante Então eles tão reformando Vamos ver como é que vai ser Entendeu? Eu senti E agora vamos lá pra casa Boa noite, gente Voltando agora Não apareci nada aí de tarde, né Não apareci hoje Quase nada É... Eu cheguei Preparei a tripa Eu tô fazendo uma tripa Aqui na Itália Tripa alla liguri É um prato bem conhecido Por aqui onde eu moro E... Seria aquela tripa De dobradinha do Brasil, tá, gente? Só que ela tem uma... Um trabalho Uma... Ela é trabalhada diferente E eu tô fazendo ali Tá chovendo Então, assim Veio a calhar E eu cheguei Fui estudar Que amanhã eu tenho prova E a gente ficou a tarde inteira Fora mesmo Então eu voltei Já tava de noite já Já era mais de seis horas Porque amanhã eu tenho prova E amanhã a gente vai descer Que a gente vai fazer A sanificação do bar E a gente vai... É... Organizar as coisas Que a gente vai poder abrir Segunda-feira Olha que bacana E é isso, gente Então... Comer pra depois, né Ver televisão Descansar Que amanhã eu tenho que acordar cedo Que eu tenho prova E depois de tarde Eu vou descer de novo Já é o panelão de tripa Vou até mandar o vídeo Pro meu irmão Porque se ele ver Ele até chora Porque ele adora É... Tô matando a galera de fome Porque é mais de nove horas Boa tarde, gente Nossa, que dia lindo São duas horas Acabei de estudar uma hora A gente almoçou Deu um jeito na cozinha Tô descendo Porque a gente vai fazer A sanificação do bar A gente não vai poder Mais abrir dia 18 Só dia 25 Porque eles mudaram de novo A lei Então a gente tá fazendo agora Descendo pra fazer Sanificação A limpeza E depois eu preciso Resolver o negócio Nos correios Com a minha máscara Com as minhas luvas Tudo, tá, gente Então a gente tem que abrir Mas com cuidado, né Então partiu Estamos sanificando A gente não vai limpar hoje A gente vai sanificar tudo Fechar E amanhã a gente volta Pra limpar Ó Deixa eu lavar meu carro Ali, gente, ó Tá ficando limpinho, ó A gente agora Lavei o carro Comprei umas carnes Na Bennett E no bar A gente deixou fechado, né Aqui tá o tomate Ali tá o giló Ele tá crescendo um pouquinho Não sei se ele vai vingar Aqui, ó Eu coloquei aqui Que eu vou higienizar Que amanhã eu quero fazer Uma farinata Deixa eu escrever Se é uma coisa pra vocês Que tiveram algumas dúvidas Dois tomatinhos Que o meu sogro me deu Isso aqui não é cebolinha, gente Isso aqui é a folha da cebola Meu sogro vai plantar Já tem lá a cebola branca plantada Agora ele vai plantar A cebola de tropeia Que é aquela cebola roxinha Mais levinha Mais digerível, né Não é cebolinha Mas você come também a folhinha, tá bom Mas não é cebolinha Aqui na Itália A cebolinha chama Erba tipolina Isso aqui não é cebolinha Mas tem quase o mesmo gosto Como amanhã eu quero fazer farinata Eu vou higienizar ela agora, né A cebolinha E vou já guardar Pra mim fazer amanhã Não ia filmar não Mas eu vou filmar aqui pra vocês O que eu comprei Eu paguei 25 euros Eu comprei carne Comprei, ó, pão Esse pão aqui é bem molinho Gostoso pra você comer com manteiga também Comprei Cotoleta de frango Comprei carne de porco Algumas bistecas Comprei minha linguiça de frango Comprei carne pra fazer a lagrilha Lagrilha Comprei essa bandeja aqui de frango E comprei linguiça de porco Olha que tanto E comprei Salada Tudo isso eu gastei 25,95 euros Aqui tá essa carne Que ela tem só quatro pedaços Então dá só pra uma vez, né Aqui tem a carne que a gente vai fazer essa noite Então eu não vou congelar Vou fazer na Na grelha Quando eu compro pacote de carne Tem muita carne Eu divido, ó Como é linguiça de frango É só eu que como Eu dividi em duas partes Aqui tem linguiça de porco Que eu dividi também Porque era muitas Bife Eu divido Quatro Cada sacolinha tem os quatro bifes E frango também eu divido Agora eu congelo Você tira, descongela o pacote inteiro Não tem necessidade Aí você tira, pega Só o que você vai usar Gente, eu tô aqui temperando Tô fazendo tempero igual do Brasil Eu vou deixar marinar Que a gente faz na grelha Fica uma delícia Essa carne, ela tem umas gordurinhas E ela fica igual carne do Brasil Fica bem molinha Bem massinha, né Tô temperando aqui Que eu vou deixar ela ficar marinando Gente, acabei de tomar um banho Deixa eu aberto aqui Pra não dar umidade no banheiro Acabei de tomar um banho Eu hidratei minha pele Voltando agora no vlog pra vocês Pra explicar o que eu fiz hoje Eu desci Pra Porque hoje Iam fazer sanificação Lá no bar E eu achei que poderia limpar Só que não pode Porque assim, esperar o produto agir Então hoje sanificaram tudo Os muros, tudo E amanhã Eu desço pra limpar Então Amanhã assim que acabar a escola Lá pras duas horas Eu me preparo E desço Eu vou ficar lá o dia inteiro Eu vou ficar de duas até a noite Porque tem bastante coisa pra fazer Tem bastante coisa pra fazer E gente Eu cheguei de ante a janta Preparei uma saladinha Deixei a carne marinando Que o marido vai fazer lá na grelha Lá embaixo Tem um arrozinho pronto na geladeira E a gente come Fui na Bennett também Lavei meu carro por fora Ó, vocês viram aí E nada Só isso que eu fiz Depois fui na hortinha também Mas acho que o meu geló Gente, ele não vai pegar Não sei por que Eu acho que ele não vai pegar Do meu irmão Meu irmão me deu a mudinha Parece que o dele vai pegar Mais que o meu E a bucha também Parece que deu uma encroada Assim, não sei Tomara que ela pegue Enfim, gente É isso Amanhã eu tenho aula de novo Eu prova É a vida que segue Tô feliz Que a gente tá voltando A nossa vida normal E vou pedir pra vocês Que gostam do vlog Que me sigam aqui no canal O canal tá crescendo Muita gente chegando Dá like Se inscreva Me sigam no Instagram Tá, gente? E é isso E eu convido a você Que não me segue ainda No meu Instagram De me seguir por lá, tá? Porque lá eu posto fotos De looks De pratos De restaurantes De tudo aqui na Itália Então vai lá e me segue Porque lá também Eu posto stories Em tempo real Então tem muita coisa Que acontece no Instagram Que não acontece aqui no YouTube Então bora lá me seguir E ficar bem pertinho de mim